FOTOGRAFIA Fotografia, Miguel A, Lopes, Rusa, Gunners, voltaram ao reduto das águias para observarem, em loco, Rubem Dias e Zivikovic. Com o regresso das provas nacionais e com o Benfica a jogar em casa, voltaram ao estádio da Luz os olheiros de alguns dos habituais clubes representados, casos do Arsenal que tem observado Rubem Dias e Zivikovic, e também do Manchester United. Além da poderosa dupla britânica, estiveram na Luz ainda Maccabre Tel Aviv, Israel, Bid Vesthuites, África do Sul, Avis e Estoril. Recorde-se que tanto Rubem Dias como Zivikovic a acalentam legítimas esperanças de marcar em presença no Mundial da Rússia. O defesa central foi convocado por Fernando Santos para os jogos de preparação de março, mas lesionou-se e foi substituído por Neto. Zivikovic, por outro lado, desfrutou de vários minutos pela Sérvia. Contudo, convém ressalvar que o Benfica tem bem definida a sua posição quanto a Rubem Dias. Luiz Felipe Vieira quer que o central permaneça na Luz por, no mínimo, mais uma época, e só uma loucura de mercado poderá convencer o presidente encarnado a mudar de ideias. Música 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 Música